Vamos falar com a Ariane Cândido, que está no Parque Mutirama e vai trazer informação pra gente. Oi, Ariane, conta aí. Oi, Aloares. Estou aqui pra falar que o Mutirama está aberto ao público e agora passa a ter uma outra empresa pra cuidar dos equipamentos aqui, dos brinquedos, pra levar esses brinquedos, né, e tá tendo treinamento aqui hoje. Aí quem vai falar com a gente pra poder fazer esse convite pro pessoal, que o final de semana promete aí pra criançada, Valderiz Júnior, que é presidente da AGTU. Agora, nesse novo momento, então, é uma outra empresa que tá fazendo treinamento pra poder controlar esses brinquedos, não é isso? Isso. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, hoje é um dia muito feliz pra nós aqui da AGTU, da Prefeitura de Goiânia, porque finalmente a empresa que nós trouxemos, né, fizemos um certame, que foi a vencedora, pela primeira vez foi terceirizado num serviço operacional na Prefeitura de Goiânia. Isso é um avanço de gestão, isso é um ganho pra administração. O prefeito Rogério Cruz tem a preocupação em proporcionar, principalmente pra essas crianças, para o visitante do parque, conforto e principalmente comodidade. Então, hoje essa empresa já está entrando, os funcionários já estão passando agora, por nós falamos, carona com os servidores que já têm a expertise com a operação dos brinquedos, né. E igual você falou muito bem, Ariane, na última quarta-feira fomos, ficamos felizes com a decisão da doutora Marina, onde manteve, nós conseguimos comprovar a regularidade fiscal e técnica junto ao CREA, né, junto à Procuradoria Geral do Município e provamos pra justiça que o parque é seguro, é manutenido, todas as manutenções preventivas, corretivas e preditivas estão em dias. e para os usuários eu faço esse convite, igual você mesmo estendeu, pra vir no Parque Mutirama, o nosso cartão postal, férias escolares chegando e nós estaremos aqui, de portão aberto e aguardando cada um de vocês. Olha, é verdade, né, já tá chegando julho, minha gente, aí vai ser férias e o negócio aqui vai bombar, então, Valderino. Vai, sim, a nossa expectativa, ano passado, nesse mesmo momento, nós estávamos aí no meio de uma pandemia, no ápice da pandemia e a nossa expectativa é em torno de 8 mil pessoas passando pro parque, lembrando que o Mutirama, ele funciona de quinta a domingo, das 10h30 às 16h. Então, em julho, de quinta a domingo, quinta, sexta, sábado e domingo, vai estar funcionando nesse horário? É, aberto aqui das 10h às 16h, pra todo cidadão goiano e goianiense, venha lembrando que o parque é gratuito, garantindo as políticas públicas de lazer e entretenimento, então, saia de casa, venha aqui fazer o turismo cidadão, conhecer esse potencial turístico, nós temos aqui o único parque público do país, aqui no centro da nossa capital. Agradeço muito a sua participação, Aloares, é com você. Obrigado, Ariane.